Olá, meu nome é Petra Maria e na aula de hoje sobre geometria plana falaremos sobre rotações. A primeira pergunta é o que são rotações? Rotações, elas são o ângulo que eu devo girar algum polígono ou figura geométrica e a partir desse ângulo que eu rotaciono eu consigo uma nova posição para essa figura. Essa nova posição, por vezes, pode gerar a mesma figura. Então, por exemplo, nessa figura abaixo a gente tem um pentágono. Se a gente analisar esse ponto central do pentágono aqui, se a gente rotacionar ele, por exemplo, essa quantia aqui de tamanho, a gente vai conseguir o próprio pentágono. Então, observe, como eu dividi o pentágono em cinco partes e as cinco iguais, se eu rotacionar exatamente esta parte até ela chegar aqui, opa, nessa aqui, eu consigo o mesmo objeto. Mas se eu não rotacionasse, rotacionasse um pouco menos, eu ia ter o mesmo objeto, só que um pouquinho de lado. Então, isso são rotações. As rotações permitem que a gente mude o objeto de posição. Em algumas vezes, a gente pode rotacionar o suficiente para ele mudar de posição, mas continuar a mesma figura. Baseado nisso, a gente vai resolver essa questão, que é uma questão do Enem de 2011, da prova amarela, questão 154. Ela apresenta uma figura de um polígono. E esse polígono não é nenhum dos regulares normais que a gente conhece, mas a gente vai depois decompor ele. E a pergunta diz, o polígono que dá a forma a essa calçada é invariante por rotações, em torno de seu centro, de invariante por rotação, significa que se eu rotacionar uma certa quantidade, eu continuo com a mesma posição desse polígono, certo? Existem vários polígonos invariantes por rotações. Esse que a gente viu no exemplo anterior, ele é invariante por rotação, se eu tiver uma rotação de 360 sobre 5, ou seja, de 52 graus. Então, se eu rotacionar isso aqui 52 graus, eu encontro o mesmo objeto. Ele diz que esse polígono também é invariante por rotação, e é importante dizer que é em torno do seu centro. Sempre isso depende do ponto que eu usar de referência para rotacionar. Então, vamos lá. Invariante por rotação a partir do centro significa que existe algum ângulo que eu rotacionar que, por exemplo, esse lado rosa chegaria nesse lado rosa aqui. Que rotação é essa? E por que tem que ser esse rosa que eu peguei? Então, por exemplo, essa figura tem algumas partes que são comuns. Então, essa em vermelhinho que está destacado aqui, essa aqui e essa aqui, elas são a mesma parte da figura. Então, para que eu rotacione uma chegue, eu chegue na mesma figura, eu preciso, por exemplo, que essa vermelha chegue nessa vermelha. Ou poderia fazer essa vermelha chegar nessa aqui, ou esta chegar nessa aqui. Isso é uma rotação. Uma rotação que garante que ela chegue na mesma figura. Então, eu quero que essa parte rosa vá parar nesta parte aqui, certo? Então, por exemplo, como eu faço para que esse valor chegue naquela lá? Para que isso aconteça, a gente vai fazer uma rotação em torno do eixo. Pergunta, quantos graus é essa rotação? Para fazer isso, a gente precisa achar esse ângulo de rotação. Esse ângulo de rotação é o ângulo que faz esse aqui chegar lá. O que faz esse ângulo chegar nesse é esse ângulo de rotação que está descrito em verde aqui. Esse ângulo faz com que eu saia dessa posição que eu tenho original, passe para lá e permaneça o mesmo sólido. O mesmo sólido não, o mesmo polígono, importante. E esse ângulo é exatamente o ângulo interno do hexágono. Observem que interessante. O ângulo formado pela reta preta e pela reta rosa é o mesmo ângulo do hexágono, o ângulo interno dele. Isso não é uma novidade. Todos os polígonos, se eu estou fazendo a partir do centro, o ângulo interno dele dá esse tipo de informação. Então, vamos lá. Vamos lembrar a parte de ângulos internos, o que eles são. Eu sei que a soma dos ângulos internos é sempre n-2 vezes 180. E essa fórmula é usada porque n-2 representa a quantia de triângulos que eu posso criar a partir de um dado polígono. Certo? Como, nesse caso, a gente está trabalhando com hexágonos, os hexágonos têm seis lados. E essa figura é uma figura composta por três hexágonos. Então, são n-2 vezes 180, que são 6 menos 2 vezes 180. 180, 4 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720. Por que eu estou fazendo de um só? Porque eu estou rotacionando só esse aqui, certo? Quer dizer, estou rotacionando pensando só nesse. Quando eu for rotacionar, vou rotacionar todo mundo. Para eu saber um ângulo interno, sabendo que a soma é 720, basta eu dividir por 6. Então, cada um tem 120 graus. Ou seja, esse ângulo em verde corresponde a 120 graus. Ou seja, o polígono que dá a forma a essa calçada é invariante por rotações de 120 graus cada. Pessoal, essa foi a aula sobre ângulos internos de um polígono. Por favor, assistam os nossos próximos vídeos. Muito obrigada! 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 Obrigada!